Olá, família! Beleza? Sinistro aqui com vocês com mais um game. Estamos aí com o Pandemic Train, ou o trem da pandemia. Joguinho bem legal, um joguinho que mistura um pouquinho de estratégia, administração de recurso, tiro, um combate com arma de fogo e um bagulho doido. Passa uma época meio que pós-apocalíptica com zumbis. Enfim, uma parada bem louca. Esse jogo me lembrou um pouco um joguinho que teve um bom tempo atrás que você tinha que cuidar dos sobreviventes em uma casa e quando batia a noite você tinha que mandar os personagens e coletar recursos. Esse aqui é mais ou menos parecido. Aí você melhorava sua casa, melhorava o fogão, fazia uma comida melhor, criava uma hortinha para ter um pouco mais de comida. Esse aqui é quase a mesma pegada, só que é dentro de um trem. Então você vai criar ali uma cozinha no trem para fazer comida e esse tipo de coisa. Fora os recursos que você pega quando o trem para. Beleza? Então vamos lá. Vamos jogar, vamos dar um new game para vocês conhecerem aqui melhor. Não esqueça de deixar um like aí já no começo do vídeo para dar aquela força. Beleza? Conto com vocês, hein? Vamos começar um novo game, Pei. o software de tudo enquanto isso começou. Eu tenho um novo jogo, mas álcool em um era só um tipo de flu. Então crias destrugranar mais o mundo. Aqui no pegue a comanda de sessões, que estão vivos e tentam encontrar um cura, mas nós ainda estamos car do sucesso. Alguns conquistaram o vício e To our surprise, they are hostile, attack our supply lines and hinder our progress. They ought to share their secrets with the rest of us. We must end this madness and restore the world with words or violence. I'm afraid it will have to be the latter. Go, find them. Come on. So, we have our character with this weapon on our hands. It's a man and a woman. We'll understand it later. And here we have Ella, who would be, if I'm not mistaken, the leader of the train. The leader of the survivors. So, as you can see in the intro, the world had a kind of prague. That basically devasted the human being. Some survived. And there was a person who was trying to find a cure. But every time they tried to send a train, something like that. To send a treatment to one side or the other. So, we're going to try to deal with these people, right? Infelizmente, o jogo não tem legendas em português, mas não tem muita coisa que atrapalha, certo? Vamos lá. Bem-vindo, meu nome é Ella e eu estou aqui para preparar você para a sua primeira missão. Não tenha medo, você está em boas mãos. A menos que você esteja planejando a pisar no meu pé. Nós somos conhecidos como a Liga dos Sobrevidentes, né? E é um lugar bom para treinar você aqui. Seu trabalho é demonstrar suas habilidades certas e alcançar o trem. Vamos começar. Beleza, então, temos aqui o nosso personagem, WASD move o personagem, botão esquerdo atira, está bloqueado ainda, vai dar um mini tutorial e o Tab a gente troca. A gente pode notar que a gente tem aqui o Ethan e a Ana, certo? Com o Tab você troca os personagens. O Ethan, ele tem um revólver, a Ana, ela tem um, como fala, uma espingarda, né? Certo? Certo. Então, do lado esquerdo em cima a gente tem aqui o objetivo, o inventário, quanta de munição a gente tem. E isso aqui é uma barrinha de contágio, né? Ou seja, como eu falei, humanidade ali vai aparecer uma doença e em alguns lugares determinados do mapa vai ter uma nuvem roxa, né? Uma nuvem com essa praga. E se você ficar muito tempo, você acaba sendo afetado. Isso aqui é uma barrinha que enche conforme você fica andando no meio dessa névoa. Se chegar no final, eu não lembro se morre ou se você pega alguma coisa, ainda tem chance de cura, não sei. Mas essa barrinha enche e você vai... E ela não baixa, você tem que usar um remédio pra ela baixar. Certo? Certo. Então, temos a mochila aqui no B, backpack. Temos uma faca, a arma primária, um kit primeiro socorros, um outro espaço aqui e a vacina que seria usada pra diminuir essa barrinha. Beleza? Beleza, vamos lá. Na BSD, vamos até a primeira área que é a área de tiro. Você pode pegar... você pode ter dois tipos de tiro, né? O rápido e preciso, e o outro que é menos, mais efetivo, mas demora mais tempo pra mirar. Então, clicou... Eita, tá ruimzinho de mira, hein, filha? Segurou. Mesma coisa com o Ethan. O do Ethan já tem uma mira melhorzinha já, enfim. Mas essa daqui dá mais dano. Olha lá. Certo? Certo. Quando você atira, por exemplo, com a Ana, ela tem que recarregar. Agora, com o Ethan, ele tá usando um revólver, então é mais rápido. Agora, com a Ana, dá mais dano, mas demora mais pra ela recarregar uma bala na arma. Use o terreno para sua vantagem e abaixe... Abaixe atrás das coisas pra tomar cover, pra evitar ser atingido com algum tiro. Beleza, esse cara é o cara que vai atirar em mim. E com o CTRL, você abaixa atrás das coberturas. Certo? Quando o inimigo não pode ver você, você pode matar ele rápido com a faca. Então, você vem agachadinho atrás do inimigo. Aperta o F. Ele vai dar uma facada morte instantânea. Hit kill. Enquanto você estiver no território do inimigo, você pode cruzar com um sniper. Eles, geralmente, eles avistam você e aí eles miram. Eles fazem a mira, né? Você vai ter apenas alguns momentos pra reagir. Você pode sair da linha de fogo dele, mas você só vai ter uma opção, né? Que é se esquivar. Então, esse cara vai atirar em mim e eu tenho que me esquivar. Usando a barra de espaço, eu tenho que me esquivar, né? Eu tenho que... A barrinha vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E a barra de espaço, você esquiva. Então, a barrinha que aparece, o ícone que aparece em cima da sua cabeça, é o cara que tá mirando em você. Na hora que ela enche, é a hora que ele vai atirar. Então, é a hora que você tem que esquivar. Isso aqui é a área de infecção. Então, se eu entrar aqui, essa barrinha vai começar a encher, como eu avisei. Não posso ficar aqui dentro muito tempo. Quando você chegar no limite, a sua saúde, o seu HP, ele vai começar a cair. O dano é permanente. Pra prevenir, use uma vacina. Ele não vai restaurar o HP, né? Do sofrido, mas ele vai renovar a sua imunidade e parar a infecção. Então, se a barrinha encher, eu começo a tomar dano de HP. Certo? Pra parar isso, eu tenho que usar uma vacina. Que a barrinha vai dar uma diminuída. Só que ele não vai recuperar o meu HP. A vacina só vai baixar ali a infecção. A última, o último portão. Agora vai ensinar a usar o pé de cabra. Você vai encontrar essas caixas pelo mapa. E você vai quebrar essa caixa e, às vezes, vai ter algum recurso dentro. No caso, a gente tinha um pé de cabra, que é pra missão. Então, eu vou abrir a mochila com um B. Eu vou selecionar um slot vazio aqui. E vou selecionar o pé de cabra. Certo? Então, se eu não me engano, usou uma vez, já era. Segurou. Apertou. Ele usa o pé de cabra, já era. Certo? Acabou aqui o pé de cabra. Agora a gente vai entrar no trem. E vamos avançar. Bem-vindo à borda. Essa é a sua primeira vez aqui. Então, me deixa explicar como funciona. Primeiro, você precisa aprender como olhar. Como navegar aqui no trem. Então, temos o A e o D muda a visão para os vagões. Essa é a sua primeira missão aqui, para limpar a bagunça que está aqui. Selecione um trabalhador e mande ele em um espaço bagunçado. Então, o A e o D, você caminha aqui, entre aspas, pelo vagão. Tem um espaço aqui que ele precisa fazer a missão. Eu vou selecionar um dos sobreviventes. Vamos pegar a Sofia. Vamos pegar o Roy. E eu vou clicar aqui na área da bagunça. Fazendo isso, eu posso conseguir alguns recursos. Consegui 20 de scrap de ferro velho, né? Vamos lá. Cada vez que você manda um personagem fazer uma ação, ele vai usar um pontinho desse aqui. Usou dois nesse aí, no caso. Bom trabalho. Vamos construir alguma coisa útil nesse espaço. Vamos fazer uma cozinha. Use o botão de construção para acessar o menu. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos o Build, Comida, Cozinha. Então, tem várias coisas que você pode criar. Vamos fazer uma cozinha. Fazer ela bem no meio aqui, posso escolher qualquer lugar. Ele vai construir uma cozinha. Você é natural com isso. Agora, faça uso da cozinha e ordene que alguém prepare um pouco de comida para a gente. Alguns deles são melhores cozinheiros do que outros. Alguns podem cozinhar, tipo... Aliás, não podem cozinhar muita coisa. Sempre preste atenção no nível de profissão de cada membro da equipe. Então, se eu colocar o mouse em cima, vai aparecer ali todas as habilidades dos personagens. As bolinhas brancas são no que eles são bons. Então, no máximo ali de três. Nenhum deles cozinha bem. Inclusive, a Ana não cozinha nada e não tem nada de medicina. O Ethan, ele é especialista em medicina. Então, ele tem duas bolinhas brancas ali no medicina. Então, se alguém se machucar e precisar usar ele como médico, ele é uma pessoa boa para isso. Comparado a todos os outros. Vou mandar, então, a Sofia. Então, selecionou ela. Clico na estação de comida. E vai fazer uma sopa de vegetal para a galera. Ótimo. Tenha em mente que os membros da equipe têm diferentes tipos e níveis de profissões que determinam o tipo de trabalho que cada pessoa pode realizar. A equipe tem alguns pontos de ação sobrando. Use-os para terminar o turno e designar ração de comida para a equipe. Clicando no terminal para acabar o turno. E mais uma coisa. Lembre-se da opção de dificuldade no jogo. No menu de opções do jogo. Você pode mudar a qualquer tempo, a qualquer hora. Beleza. Então, ela... Fazer a comida, ela levou só um pontinho de ação. Tem mais um. Dá para fazer outro rango? Dá para fazer outro rango. Porque a comida é uma coisa basicamente essencial no jogo. Porque toda vez que você terminar a administração aqui no trem, você vai precisar usar comida e água para manter os personagens tipo, bem alimentados, né? Vamos dizer... Vamos dizer... Vamos fazer um greenhouse? Ou um chicken coop? Eu vou fazer um chicken coop. Porque aqui você pode coletar ovos fertilizantes ou amônia. Vamos fazer um negócio aqui de galinha. Dá para construir mais alguma coisa? Eu vou fazer um greenhouse para vegetais, né? Lembrando que para construir essas coisas eu uso o scrap. Certo? Tá, vou pegar uma coisa. Vou pegar ovos. Pega uns ovos aí. O Ethan vai fazer mais um rango. O Adam vai cultivar vegetais. E a Ana vai produzir fertilizante. Beleza. Dois de fertilizante. Numa próxima a gente vai poder coletar com fertilizante comida melhores, né? Então, todo mundo já gastou seus pontos aqui de ação. Vamos passar o dia. No fim do turno, né? Do dia. Você pode designar recursos para a equipe. Preste atenção nas suas necessidades e tome conta deles. Isso é uma coisa, tipo, crítica, né? Para o sucesso da missão. Beleza. Eu posso clicar aqui em auto-refill. Que o próprio jogo já vai distribuir comida e água para todos. Tá? Tome cuidado para o personagem não morrer de fome. E para a moral dele não baixar. Do lado esquerdo, a gente tem aqui uma espécie de uma legendinha. Falando o que cada item significa. No caso, todo mundo está com fome. Todo mundo está com sede. Ninguém tem proteção da infecção. E aquecimento. Então, está todo mundo só com fome e sede. Lembrando que você tem recurso limitado para fazer esse tipo de coisa, né? Mas, vamos dar comida e bebida para todo mundo. Porque o HP também dá uma subidinha. Certo? Certo. E vamos explorar. Vamos avançar. Eu tenho que dar uma verificação, uma verificada rápida nos motores antes da gente partir. Enquanto isso, você pode procurar pela Úrsula. Ela vai te falar sobre a nossa missão. Mais uma coisa. O Alfred tem alguma coisa para você. Você vai encontrá-lo no armazém. Ele é um velho amigo. Tenho certeza que você não vai errar. Beleza. Eu posso vir aqui e trocar ideia com ela de novo. Alguma coisa para... Você precisa de alguma ajuda? Claro. Toma essa chave e segure. Tá. Ela só deu meio que uma zoada, né? A gente meio que trabalhou com o silêncio por algumas horas, verificando os freios. E as suas mãos e roupas estão imundas. Obrigado. Isso ia levar metade do dia se eu fizesse sozinha, né? O que você quer conversar? Você acha que a nossa missão faz sentido? Todo mundo tem suas razões. Eu prefiro fazer alguma coisa que, tipo, meio que vale a pena, né? Muitas pessoas estão procurando vingança. Encontre o seu propósito se você não quisesse, tipo... Se você não quisesse ser um... Se você não gostar do que a Liga dos Sobreviventes oferece. Tá bom. Pessoal da área. A gente vai trocando ideia com o personagem, descobrindo um pouco da história. Nesse tipo de coisa. Aí ela fala aqui que ela... Quer fazer um pedido, né? Ela quer pedir uma coisa aqui pra gente. A minha cachorra, Lara, ela pulou do trem. Ela correu atrás de algum gato. E ela não retornou até agora, né? Até a gente sair. É uma cachorra inteligente, né? Esperta. Se ninguém pegou ela, ela deve estar esperando em algum lugar próximo dos trilhos. Eu vou marcar a estação onde eu vi ela pela última vez no seu mapa. Se você encontrar ela, por favor, traga de volta. Como ela se parece? Ela é pequena. Ela tem uns... Pedaço branco no pelo, né? Em alguns pontos. E o nome dela é Lara. Beleza. Se eu encontrar... O nome dela é Lara. Vou trocar ideia com esse cara aqui. Trocar ideia com todo mundo. O Alfred. Não vou traduzir tudo aqui também pra não ficar um bagulho muito maçante, né? Ganhei ali 40 de utensílios de criador, né? De craftsman. Beleza. Então aqui vamos fazer a nossa base, né? A gente tem um armazém. A gente tem aqui as... Como fala? As barracas. Pra escolher o nosso líder da próxima missão. Aí temos a Ursula, que faz parte da nossa missão. Vim conversar com ela. Nós estamos procurando por uma cura para a praga. Infelizmente, não tem legenda em português. Quem sabe no lançamento mais pra frente. No lançamento, não. Talvez uma adaptação mais pra frente. O jogo ali já tá... É... Completo, né? Beleza. Falamos com a doutora. Aqui dá pra entrar? Não. Talvez que eu joguei não dava. Aqui dá pra gente abrir o laboratório da Ursula. Mais pra frente a gente vai ter os recursos pra poder abrir o laboratório, né? Aqui ficam os documentos. Coisas que a gente encontrou. Criou. A ficha dos personagens. Temos um hospital aqui. Aquele mesmo esquema. Dá pra gente dar um upgrade aqui. Então, condições melhores. Nos nossos personagens. E aqui a gente tem uma fazenda. Dá pra dar um upgrade aqui já. Adicionar... É... Cinco vezes... Como é? Adicionar... Recursos adicionais pra uma jornada. Cinco vezes comida básica. Dá pra gente já dar um upgrade. Pronto. Liberamos. A... Liberamos. Já melhoramos um pouco a fazenda, né? E vamos embora, vai. Vamos pra missão que é o que importa. Agora aqui a gente vai poder escolher aonde a gente vai fazer o caminho. Então, basicamente, aqui temos duas opções. Aqui eu acho que tem comida e aqui eu acho que tem água. Comida é melhor. Comida é melhor. O mapa é bem grande, bem razoável e nosso objetivo é chegar aqui. Não cheguei ainda, não sei nem a metade. Eu joguei só um pouco pra ver como é que é. Mas vamos que vamos. Eu vou... Pra cá. Ver comida. Aqui, ó. Nós devemos ser capazes de encontrar comida aqui. A estação, uma vez, foi conectada a um mar... Ó, um mercado grande. E aqui a gente encontra água. E a estação é bem próxima a uma mina de carvão. Tá, vamos nesse aqui do... Vamos pegar comida, né? A gente precisa de comida. Vambora. A nossa missão é investigar o... Lado leste, né? Tá, pra sobreviver você vai ter que administrar ambos os seus recursos E a sua equipe. Nós também precisamos preparar... Pra os perigos dos lugares, né? Que a gente vai visitar. Tá. Já chega de conversa. O trem... Tá chegando no destino, né? Dá uma limpada e construa... As coisas que você achar. Então, aquele esquema de... Fazer as coisas funcionarem. Vamos pegar o Roy. Vamos dar aquela limpada aqui. Beleza. Temos coisas pra criar? Não, eu preciso de mais... Negócio de animais aqui também é uma boa, hein? Eu preciso de mais materiais, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos garantir o nosso rango. Exatamente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Toma na cara Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto